O governo, ao longo do tempo, acumula uma série de informações que são de interesse da sociedade. E são informações públicas, na verdade não são informações para ficar armazenadas em base de dados. Essas informações, elas podem ser aproveitadas pela sociedade, para suas finalidades, de acordo com suas necessidades, sem necessariamente serem trabalhadas pelo governo. É claro que elas são, o governo continuará usando essas informações, mas elas também podem ter um valor agregado se elas estiverem disponíveis para aplicações desenvolvidas pela sociedade e em benefício da sociedade. Então é importantíssimo que nós percebamos que existe um movimento em favor de dados abertos, porque isso significa que o governo, nos diversos níveis da federação e também em cooperação com outros países, inclusive, está atento e está tomando medidas para tornar os dados que detêm nos diversos bancos, primeiro, interoperáveis e segundo, usando padrões que possam ser utilizados por aplicativos desenvolvidos, por quem quiser, enfim, tiver conhecimento técnico para fazê-lo. E isso vai permitir um melhor acompanhamento das ações de governo pela sociedade, vai ampliar a transparência e vai permitir também um combate à corrupção, que é um mal que aflige, infelizmente, a nossa sociedade ainda. Eu acredito que o uso de dados abertos aproxima a população do governo e aproxima, inclusive, permitindo que haja um acompanhamento mais perto das ações de governo e também uma cobrança de resultados, porque, afinal de contas, todo governo é eleito para cumprir com determinado mandato que lhe dá a população. E a discussão sobre dados abertos está no cerne dessa aproximação e do bom cumprimento da função pública pelas diversas instâncias de governo.